Hora do Lanche! Olá! Meu nome é Astier, esta é a minha cozinha e logo logo nós vamos ter o Natal! E o que é que nós vamos comer de gostoso? Jorge, o que é que você quer que eu prepare para você? Panetone! Eu também quero, panetone! Eu também quero! Pode deixar que eu vou preparar e vocês vão me ajudar! Esta aqui é uma massa de modelar diferente! Ela tem umas bolinhas aqui, tá vendo? Olha aqui! Nossa massa para o Panetone! A gente pode brincar também? A gente quer brincar! É uma massa! É uma massa! Tem uma massa para o Panetone! Eee! Precisamos nivelar a massa bem direitinho Agora vamos colocar as frutas cristalizadas São bolinhas de hidrogel Vamos colocar algumas, opa, aqui Isso, vamos lá, opa Vou pegar mais um pouquinho aqui, opa E mais um pouquinho de frutas cristalizadas, opa E temos também essas daqui, ó, bem grandes Nossa, como são brilhantes Agora vamos fechar a nossa massa, opa Aqui também, aqui também, opa, opa, opa Agora vamos fazer a forma do nosso panetone, opa Agora vamos cobrir o panetone, opa Que panetone maravilhoso, ficou ótimo Ele é maior do que eu Jorge, se você quiser crescer fortinho Tem que comer panetone Me dá logo um pedaço que eu quero Vamos cortar o panetone Esqueci de tirar o papel Agora sim vamos cortar o panetone Jorge, esse aqui é o seu pedaço Bom apetite Obrigado Eu também, eu quero o meu pedaço E pra já, Peppa Aqui o seu pedacinho, Peppa Que pedaço bonito Chega, dá pena de comer Prova que tá uma delícia Que delícia Que delícia Que delícia Panetone Obrigado Obrigado Que delícia Obrigado Espero que você tenha gostado Que brinque no Natal Com esses brinquedos E não esquece de dar um like no vídeo Se inscrever no canal E acompanhar as nossas histórias Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau